Estranho Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu mostro são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto se quer o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não teme, não resolvem Ficou pra hoje Estranho mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul combina com o meu preto de campo alto Seu homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço Eu toquei quantas minhas músicas pra tua voz Parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto se quer o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra laranjeiras Satisfeito sorri quando chego ali E entro no elevador, aperto se quer o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Estranho seria se eu não me apaixonasse por vocês